Ser reconhecido pelo LinkedIn é como ganhar um prêmio em Cane. Esse reconhecimento é muito forte para nós, é muito forte para a Globossat e posiciona o RH num patamar ainda maior. Dá uma confiança de dizer que a gente está indo no caminho certo, né? Tanto na nossa definição de estratégia, quanto na execução disso. Primeiro me pergunto, o que é ser forte? O que é um RH forte? O RH forte, para mim, passa pela importância do RH nas discussões, primeiro, sobre negócio. Discutir negócio é discutir sobre pessoas. Quem faz o negócio são as pessoas, quem transforma o negócio são as pessoas. E eu vejo um papel muito forte na atuação do lado de humanização. E a relação humana é extremamente importante. O propósito do impacto social do que você faz. Então, por que eu faço isso? O que eu estou fazendo está tendo um impacto positivo para a sociedade. Então, eu acho que outras discussões que vão no caminho da humanização vão se tornar cada vez mais relevantes. Cuidar, literalmente, das pessoas é fundamental. É como você consegue propagar isso dentro da organização, fazendo com que a liderança tenha essa iniciativa, tenha esse cuidado. A tecnologia não pode se tornar mais importante do que o humano. Ela tem que estar a serviço do humano, né? Cada vez mais, os profissionais, eles buscam conhecer a fundo sobre a empresa. E, sem dúvida, o LinkedIn é uma ótima plataforma e onde excelentes profissionais estão ali buscando informação das empresas. A partir do momento que a GloboSat está ali, reconhecida com o prêmio, isso fortalece muito a nossa marca. Cada vez mais, novos empregados queiram vir trabalhar aqui conosco. Às vezes, até a gente está na entrevista e eles comentam com a gente, né? Nossa, parabéns pelo prêmio! São duas marcas fortes que se ajudam, né? Que se complementam. O LinkedIn possibilita com que a gente disponibilize vídeos, divulgue nossas vagas, fale um pouquinho sobre a empresa, para que os candidatos possam consumir esses conteúdos da melhor forma possível, tendo a melhor experiência. A GloboSat valoriza muito a questão da experiência, do início ao fim. Então, para a gente, é super importante ter o LinkedIn como um parceiro estratégico para a gente nos processos, principalmente, de atração, né? De aquisição de talentos, mas também de marca empregadora. Fazer esse match perfeito é o que a gente busca utilizando a ferramenta. Cara, como esse é um funcionário da GloboSat, A gente sempre está olhando para o funcionário como o outro, né? E eu também sou funcionário, então fazer essa pergunta é muito bacana, assim. O bolinho até já brilha. Poder ser quem eu sou. O meu trabalho é bastante reconhecido. Vai dando vontade, sabe? De continuar a fazer coisas, de propor. Grande paixão, assim, que eu tenho, porque eu trabalho todos os dias com o conteúdo que eu vivo, que faz muito sentido para mim. É criar diariamente, é viver expectativas boas, positivas, é viver um mundo de possibilidades. GloboSat é a minha vida, né? Estou aqui há 23 anos. Ser um funcionário GloboSat é ser um apaixonado pelo que você faz.